Bom gente, agora eu vou começar a colheita da beterraba, fiz o vídeo anterior mostrando o preparo da muda, pode ser plantado direto, mas assim optei em fazer muda o transplante, quando se demorou, o preparo do solo, e agora eu vou completar com mais alguma informação e mostrar o produto, como é que está o produto final. Esse é o canteiro, vai daqui, vai até ali na frente, pode ver que está com folhagem bem vistosa, está bonito, e vamos ver a batata, a beterraba, como é que está, que seria o principal produto. E aí, outro para cá, ó, e aí, só que eu descobri um pouquinho, como é que está saindo da terra, eu vou tirar duas ou três pés, que é para consumo, não precisa tirar muita coisa. Agora aqui, tem um detalhezinho, né, pode ver que a folhagem está bem vistosa, bonito. A beterraba, normalmente, quando a gente encontra para comprar em mercado, sacolão, essas coisas, o pessoal, uma boa parte, quase 90% dos casos, aproveita somente, né, a batata. Então, corta aqui, essa parte é desprezada, né, a parte do talo e da folha é desprezada. Então, eu começo a colher agora, que na verdade ele vai crescer ainda mais uns 30% desse tamanho, 30, 40% a mais ele vai crescer. Ainda não chegou assim no ponto ideal, ainda ele cresce. Só que, quando ele vai chegando mais no ponto ideal, as folhas, começam, obviamente, essas folhas mais de baixo, ele começa a perder vitalidade e começa a ressecar também, que inclusive indica que está chegando no final do ciclo, né. Eu, particularmente, eu gosto muito de aproveitar essas talas, esse estalo com folha, que ele é muito bom, tem um sabor bom. Então, eu costumo fazer, inclusive, misto com a batata, a beterraba em si, os talas e a folha misturado junto, né, e tempera normalmente a gosto. Para falar a verdade, eu, particularmente, eu acho que tala e folha é até mais gostoso. Ele é muito saboroso, né. Então, a gente cozinha ele, esquenta normal, quando já se cozinha a batata em menos tempo, né. Corta igual a batata fosse fazer a salada e tempera a gosto. Então, eu começo a aproveitar agora uma que, para consumir tudo isso aqui, e sempre sobra, né, a gente acaba até doando alguma coisa e aproveitar as folhas grandes. Então, aqui demora mais tanto tempo. Enquanto isso, a batata chega no tamanho ideal, as folhas vai começar a secar. Então, eu tenho que começar a aproveitar agora. Eu tenho que usar duas mãos, mas, se eu consigo tirar, ó. Olha. Agora, eu vou usar duas mãos, porque tem que dar uma lavadinha. E uma coisa, né, que pode reparar, que, não sei se dá para reparar, é onde está o pé do beterraba, a terra está até mais montuadinha. Por quê? Eu já vi muita gente falar, né, canteiro tem que ser fofo, alto, porque a beterraba vai crescer para dentro, né, para dentro do solo. Só que, na prática, não é bem assim. Então, é melhor deixar, assim, o canteiro fofo, obviamente, mas, pouco mais baixo, mais largo. Porque, no desenvolvimento, mais da metade da beterraba, ele salta para fora, né. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que chegar à terra. Por isso que ele fica mais montuadinho, assim. Porque o canteiro, na realidade, é reto, né. Olha aqui, aquele de lá também, ó. Esse aqui, ó. Está montuado, por quê? Porque a gente vai chegando à terra, aproximadamente, umas três, quatro vezes, durante o ciclo, até chegar nessa fase. Aqui, não precisa mais. Agora, o que sai para fora, um pouquinho, que nem está ali, não tem problema nenhum. Então, eu tirei, três pés, ó, os padrões da batata, ó, os tamanhos da tala. Deixa eu pegar um, mostrar aqui, ó, olha. Muito bonito. Tudo no padrão, só. Aqui, como eu disse, essa batata aqui, ainda ela cresce, ó. Ela cresce, trinta, quarenta por cento a mais. Só que, as folhagens, ele vai perdendo a vitalidade, justamente, que está chegando no final do ciclo, para se aproveitar somente a batata, né. Então, nesse meu caso, é diferente, porque eu quero aproveitar inteiro. E aqui, uma curiosidade, né. Eu sempre falo questão de consumo. Por exemplo, aqui eu aproveitei para tirar rúcula, né, ó. Já faz um tempo que eu estou tirando a alface. Já faz um tempo que eu estou tirando, já está chegando mais ou menos no final. Mas, ó, olha o tamanho do pé da alface, ó. As folhas, que tamanho que é, dá para perceber até na imagem, que ela está, assim, bem macia e tenro, né, assim, grande, ó. Não está aquelas folhinhas pequenas, duras, né, ó. Então, as folhagens tem que estar assim, dessa forma aqui. Só para relembrar alguns números e completar também, o ciclo da beterraba, do momento que a gente coloca ela no solo, no momento que planta, se for fazer a sementeira, a partir da sementeira, é mais ou menos 70 dias. Pode ser pouquinho menos, pouquinho mais, mas 70 dias na média, nesse período que nós estamos passando agora. Quando eu fiz a sementeira, ela demorou 6 dias para ela germinar. Depois, mais 18 dias, para a semente, para a mudinha ficar pronta para o transplante. No total, do momento que eu plantei na sementeira, até o transplante, foram 24 dias. E agora, né, eu estou fazendo a primeira colheita, ele dá 71 dias do dia que fiz a sementeira e 51 dias do dia que eu coloquei para o transplante final no canteiro, no solo. A adubação no solo, a adubação inicial que foi feita, né, no preparo para o transplante da muda, foi o suficiente, não precisou jogar nada em cobertura, que ela desenvolveu bem, né. Então, aquela adubação foi suficiente, não foi feito nada em cobertura. Nesse meio, foi feita alguma coisa, né. No início, quando a muda estava pequena, algum inseto, não era formiga não, acho, né, andou cortando umas mudinhas, então eu tive que transplantar, que deixou algumas mudas reservas. Aí, para combater esse ataque de inseto, por contato, mata, às vezes, assim, o inseto come a folha também, né, na aplicação, ele morre e serve como repelente também, mais ou menos, né, óleo de ninho. Então, eu passei óleo de ninho durante toda semana, durante umas três semanas aproximadamente, duas, três semanas, não lembro bem, todo dia, todo dia. Depois passei um dia sim, um dia não, para justamente combater. Controlou, controlou. Teve alguns ataques menores, mas parou de cortar o pé. Então, assim, para mim, resolveu. Eu trabalhei também com uma aplicação de micronutriente. Coloquei boro, magnésio, não é micronutriente, seria nutriente. Mas foi colocado 15 dias após o transplante, eu coloquei boro e magnésio, que ajuda nesse desenvolvimento da planta. E nos 25 dias, né, ou 10 dias depois, né, da aplicação do boro, eu apliquei uma única vez também, cobre, o sulfato que cobre, né, cobre misturado com um pouquinho de enxofre, que são micronutrientes que a planta também precisa. Só que essas situações, né, é assim, eu sei que a planta precisa. Agora, dependendo, o certo é ter análise de solo para matar toda essa charada, né. Mas como a gente não faz análise de solo, muita gente não faz, às vezes a área é pequena, é para consumo, ou não é assim, a área comercial. Se for a área comercial, não tenha dúvida, tem que ser feita análise de solo. Então, a gente faz mais ou menos no bom senso. Então, pela prática que eu venho fazendo, eu sei o que ela precisa, nem sempre só o esterco e adubo químico, só o esterco resolve, né. Então, para deixar nesse padrão que estou mostrando as batatas bonitas, folhagem bonita, às vezes tem que ser feito alguma coisa a mais. Então, eu estou passando, não estou dizendo que isso é 100% correto, porque eu não estou com análise de solo, né. Mas pode ver pelo produto final que está dando certo. É isso aí. Então, aqui eu estou fechando o ciclo da produção da beterraba. Foi passado desde o início, né. Então, acredito que esteja como um passo a passo, desde o início. E todas as dicas, não estou esquecendo nada. E o produto final, né, que dando certo e errado, eu sempre costumo mostrar. Se der errado, eu mostro o porquê que não deu certo, que serve como informação também. É isso aí. Aqui, eu estou levando a colheita. Enquanto estou fazendo as coisas, tem animais silvestres, quase domésticos, esperando para comer e vem aqui, em cima do muro. Está vendo eles ali? Tem dois ali. Estão esperando aqui, esperando a comida. Agora eu vou dar banana para eles. Tchau, tchau, tchau.